Eu acho que quando afastamos a espuma dos dias, o essencial é mesmo isto. Portugal tem perdido muito valor em empresas que demoraram décadas a construir. Neste século perdemos muito valor. E quer o tenhamos perdido para empresários como David Nielman, quer para empresas controladas pelo Partido Comunista Chinês, o resultado é o mesmo. É que deixamos de ter alavancas para poder decidir acerca do nosso futuro. E na TAP este é mesmo o essencial. Portanto, nós precisamos de ter uma peça do puzzle em relação à transportadora aérea de bandeira do nosso país, precisamos de ter uma peça do puzzle em relação às infraestruturas, nomeadamente o novo aeroporto da região de Lisboa, e precisamos de ter uma peça do puzzle em relação aos novos combustíveis e aos novos materiais que vão ser o futuro da aeronáutica. A senhora Cristina Rumié-Rvidaner disse-o aqui muito claramente que o hidrogênio verde é o futuro da aviação. Portanto, se não temos uma peça do puzzle pública em cada uma destas três coisas, nós não determinamos o nosso futuro. Ora, tendo uma peça do puzzle em cada uma destas áreas, elas são lucrativas e contribuem para os cofres do Estado português em condições que são aquelas do direito europeu e das regulações em relação às ajudas do Estado, que aliás nos protegem. Porque se todos os Estados Europeus meterem dinheiro nas suas empresas a fundo perdido, a Alemanha tem mais dinheiro para meter na Lufthansa do que nós para meter na TAP. Portanto, a questão, eu sei que não nos quer dar qual é a sua opinião acerca do modelo de privatização, não lhe vou pedir, para o livro claramente é manter uma parte decisiva estratégica da empresa sob domínio público, mas quero pedir-lhe quais é que são os modelos de privatização. Porque há vários, e se um país como Singapura, que assumiu centralidade nas rotas aéreas globais, porque teve uma Singapura Airlines pública, e assim é que conseguiram construir o seu hub, o que é que Portugal deve fazer, tendo em conta o Brasil, tendo em conta a África, a costa aliás de todos os Estados Unidos? Para concluir, Sr. Deputado, oito abaixo. Para concluir, digo isto, já ouvi aqui dizer várias vezes, eu não sou jurista, eu não sou economista, eu não sou nenhuma das duas coisas, mas há uma coisa que eu sei, se eu tiver um lugar da fruta e disser, eu tenho que despachar um quilo, este quilo de maçãs, depressa, eu sei que as vou vender ao desbarato. E a pergunta que eu lhe faço é, não é isso que o Governo está a fazer, quando dá todos os sinais de que quer despachar a TAP, porque a TAP dá muitas mãos de cabeça aos políticos? Está a dizer que quer vendê-la, e vai acabar a vendê-la ao desbarato. E vai acabar a vendê-la, mesmo que a venda à lustança, a quem a venda depois à igreja, e depois nem repetemos. E aí E aí E aí Obrigado.